Música Amém! Nós terminamos a última aula falando da nossa herança em Cristo Jesus Nós temos direito à vida eterna, nós já fomos justificados Nós já fomos inseridos no reino de Deus Nós somos filhos, somos herdeiros E eu quero ver com você agora uma outra parte da nossa herança Porque como nós falamos, o herdeiro ele recebe os benefícios e as obrigações Você recebe os benefícios e as obrigações E Filipenses capítulo 4, você já conhece essa passagem Eu quero só fazer um highlight em algumas coisas Que Paulo fala aqui, para que você entenda Filipenses capítulo 4 Verso 19 Vai dizer assim E o meu Deus, lembra que você é herdeiro de Deus Coerdeiro com Cristo E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Segundo a sua riqueza Em glória Ou seja Na reputação que ele tem É que ele tem, ele é um Deus rico A fama Que ele tem É que ele é um Deus rico Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir Em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Então A ideia do teu pai Te deixar uma herança É para que essa herança Te seja suficiente Para qualquer requerimento E qualquer necessidade Ninguém deixa uma herança Só por deixar Para o meu filho Eu deixo uma herança Para que aquilo Que ele tem no coração Possa se cumprir Através dele Para qualquer necessidade Que ele venha A enfrentar Então Parte do problema Gente É que nós temos a tendência De querer cada vez mais Recursos Sem termos um produto Um propósito Específico Para aquilo Deus tem sempre Um propósito Para nós Sempre E para esse propósito Ele supre Para esse propósito Ele supre Ou seja Quando Deus te chama Ele te capacita Para aquilo que ele te chama Quando Deus vê A frente Ele te manda Uma palavra Ele te avisa Ele te dá sonhos Ele te dá visões Todas as coisas Para quê? Para que você seja Suprido Para aquilo que você Possa fazer Quando Deus pede Com que você seja Uma testemunha E a palavra Testemunha Ser-me És minha Testemunha Lá em Atos É a palavra Mártir Da onde nós Tiramos Mártir Ou seja Vai te dar Sobre lá comigo E curadores Até o tempo Até o tempo Predeterminado Pelo Pai Assim também Nós Quando éramos Menores Estávamos Servilmente Sujeitos Aos rudimentos Do mundo Vindo porém A plenitude Do tempo Deus enviou Seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar Os que estavam Sob a lei A fim de que Recebêssemos A adoção De filhos E porque Suas filhas Enviou a Deus O nosso coração O espírito Do seu filho Que clama Aba Pai De sorte Que já não és Escravo Porém filho E sendo filho Também herdeiro Por Deus Mas o filho Imaturo É aquele Que quer as coisas Sem propósito Quer Porque quer Você lembra Do filho pródigo O filho pródigo É uma expressão Exata Disso que a gente Está falando Pai Quero a minha herança E o pai Negou a herança Não O pai Não negou a herança Sabe por quê Porque a herança Pertence ao filho E esse relato Não é para provar Para nós De que Deus Vai dar tudo aquilo Que a gente quiser Mesmo que a gente Tenha direito Porque a palavra Diz A palavra Diz Que enquanto Nós formos Menores Nós não Conseguiremos Administrar Então Deus Dá aos tutores E os tutores Vão administrando Esse relato Do filho pródigo É para nos mostrar Que quando você Quer algo Que você não Está preparado Se Deus te der Você vai perder E você acha Que você está Indo bem E você acha Que tudo está bem Mas de repente Quando começa a faltar Você não tem mais fonte Porque você não está Mais ligado ao pai Você pediu a sua herança Para que você possa Gozar da vida Mas não estava ligado A fonte A fonte do filho É o pai Entenda isso A fonte Da tua filiação É o teu relacionamento Com o pai É no pai Que a herança Continua a fluir De forma correta É pelo pai Que os suprimentos Continuam a vir É no nosso relacionamento Entendimento Conhecimento E a adoração Ao pai É que nós Continuamos a ter Porque nós somos Dependentes do pai Nós já vimos isso O filho É dependente do pai Naquele momento Na história Na parábola Do filho pródigo O que aconteceu O homem Quis ser independente Do pai Você quer gozar Da minha herança Então pode ir O pai sabia O que ia acontecer E o pai sabia Que o filho Ia voltar O pai sabia Então por exemplo Muitos tem a tendência De querer guardar dinheiro Para não ter mais Que depender de Deus Eu quero ter muito dinheiro Eu quero ter muito dinheiro Quando tiver muito dinheiro Eu não vou precisar mais Depender de Deus Isso não é viver pela fé E aquele que não vive Pela fé Não agrada a Deus A nossa vida Continuamente Meu irmão Quanto você tiver Um real E você aprender Que você é distribuidor Dos recursos do reino Quando você tiver Um milhão Você não vai ter problema Em distribuir Porque nós fomos Chamados para boas obras Nós fomos chamados Para sermos administradores Quanto melhor Administrador eu sou Mais eu sou confiado Com mais eu sou confiado Como filhos Nós devemos nos encontrar Em um lugar Onde nós confiamos Em Deus Como pai A nossa posição De filho Sempre nos relembra O pai Eu não estou falando Aqui para você ser filho Sua herança Suas promessas Para que você pense em você Como se fosse A melhor pessoa do mundo Quando eu falo Filho Eu estou sempre Querendo lembrar A você Que você tem um pai Que você tem que manter Um relacionamento Com teu pai E a herança De Deus É para suprir Para aquilo que Deus Te chamou Para fazer Tem tanta gente Que quer fazer missões E ela E ela vai Ela vai Eu vou para a África Eu vou para a África E vai para a África E se estrepa Porque não houve direito Não tem um suporte Quando Gente Deus Ele só Pode fazer Aquilo O que a sua palavra Diz que ele vai fazer Se Deus disse para você Vai Se Deus disse para você Vai Ele vai fazer Com que ela lhe se cumpra Na tua vida Do começo Até o final Do começo Até o final Porque ele vela Pela sua palavra Para fazê-la cumprir O amor ao dinheiro Lembra que nós estamos falando Que segundo a sua riqueza Deus é rico Deus é rico E nós estamos falando Sobre suprimento E eu quero usar Nesse momento O exemplo Do dinheiro Deus é rico em amor Deus é rico Em bondade Deus Ele Na sua forma Ele é rico em muitas coisas Até mesmo No ouro e da prata Porque a Bíblia diz Que o ouro e a prata Pertencem a ele Eu quero usar O dinheiro Porque a Bíblia Nós vamos ler um texto Aqui em Lucas Porque a Bíblia Nos ensina Que muitas vezes O dinheiro O amor ao dinheiro É o que nos para De termos as verdadeiras riquezas Que Deus nos testa Com esse tipo de coisa Para que a gente Lá na frente Nós possamos ter As coisas verdadeiras Então o amor ao dinheiro Nos corrompe De maneira Que nós começamos A pensar Que o dinheiro É a resposta Para qualquer coisa Nós falhamos Em ver que Deus É a resposta Para qualquer coisa E aqui a gente Está falando sobre dinheiro Mas pode ser qualquer coisa Até mesmo O teu pastor Você acha que o profeta Na tua igreja É a resposta Para qualquer coisa Você acha que o teu apóstolo É a razão Do seu existir Que ele é a resposta Para qualquer coisa Quando na realidade Nós somos filhos de Deus Antes de todas as coisas Nós falamos aqui Sobre o espírito de Elias Nós falamos Que sim É necessário Que nós tenhamos Uma pessoa Sobre nós Que cuida Que nos trata Que corta o excesso De carne Isso é provisão De Deus Gente faz parte da herança Provisão de Deus Mas na realidade Você é filho De Deus Quem é que te deu A vida eterna Foi Deus Quem é que te justifica É Deus Então você Acima de todas as coisas Você é filho De Deus O espírito de Elias Vem para juntar Os pais e os filhos Mas para que os pais Possam formar Cristo Dentro desses filhos A resposta é Cristo A visão é Cristo Então Lucas 16 Capítulo 16 Verso 11 Na NVI Até o 13 Vai dizer assim Assim Se vocês não forem Dignos de confiança Olha só Olha só Como é que Como é que A gente fala Não Mas já vai Ele falar De dinheiro De novo Mas olha só Como é que Jesus coloca Olha só Como é que Jesus coloca Se vocês Não forem Dignos de confiança Em lidar Com as riquezas Deste mundo Ímpio Quem lhes confiará As verdadeiras Riquezas Vou ler de novo Assim Se vocês Não forem Dignos de confiança Em lidar Com as riquezas Desse mundo Ímpio Se vocês Não forem Bons administradores Desse mundo Ímpio Das riquezas Desse mundo Ímpio E eu me lembro Logo de José A Bíblia diz Que José Foi vendido Como escravo E quando ele Chegou lá Na casa De Potifar A Bíblia diz Que ele Achou graça Diante de Potifar E que ele Ele fazia As coisas De Potifar Prosperarem José Estava sendo Um bom Administrador Da graça De Deus E ele Era digno De confiança A Bíblia diz Que Potifar Confiou Tudo a ele Tudo Da casa De Potifar Estava confiado A José Por quê? Porque ele Era digno De confiança Em lidar Com as riquezas De Potifar Com as riquezas Desse mundo Ímpio Quem lhes confiará As verdadeiras Riquezas Se não Vos tornasteis Fieis Na aplicação Do alheio Quem vos dará O que é vosso? Lembra que nós Somos herdeiros E que por muito tempo Nós temos que administrar As coisas dos outros Para que nós possamos Receber o que é nosso Isso é muito importante No ministério Gente Deus quando ele fala Eu tenho uma chamada Para você Ele sempre te coloca Debaixo de alguém E é nessa hora Que Deus te coloca Debaixo de alguém Que ele está te testando Para que você Se torne fiel Na aplicação Do alheio Para que você Possa receber O que é teu Presta atenção Nisso gente Ele te faz Servo Antes de você Poder ser comandante Josué Josué Charat De Moisés Adorador Palavra charat Charat Adorador Ministro Servo de Moisés Quando Moisés morreu Filho você está bem treinado Você foi fiel No que lhe era alheio Agora eu vou te dar O que é teu Ninguém pode servir A dois senhores Porque Ou há de aborrecer-se De um E amar ao outro Ou se devotará A um E desprezará o outro Não podeis servir A Deus E as riquezas E essa palavra Riqueza aqui É a palavra mamon Mamon Em aramaico Significa riquezas Mas a raiz Da palavra Mamon Significa Confiança Confiança Ou em quem se coloca A confiança A riqueza É algo Na qual nós colocamos Confiança Quanto mais tenho Mais eu vou estar Protegido Quanto mais eu tiver Eu posso comprar um carro Que a bala não fura Eu posso comprar Casas Eu posso comprar Blindagem Eu posso comprar saúde Eu posso comprar tudo O camarada se enche E ele coloca a confiança Em mamon Nas riquezas No dinheiro Mamon na realidade Rouba a sua confiança Em Deus E a sua dependência Em Deus É um espírito Que precisa ser Dominado E controlado A Bíblia chama Chama isso De um espírito Ele chama de riquezas Um espírito Que precisa ser controlado Gente Não é o dinheiro em si É o espírito Que governa Aquela situação E a Bíblia diz Que esse espírito Precisa ser controlado Senão Ele vai te controlar Lembra que eu falei Na aula passada Que você vai ser Influenciado De qualquer forma Ou pela graça Ou pela lei Ou você vai ser Influenciado Por Deus Ou você vai ser Influenciado Pelo diabo Ou pela dimensão Celestial Ou pela dimensão Do inferno Você vai ser Influenciado No momento que Deus Fala Ok Você vai começar Com esse pouco E tem muita gente Que Tendo ali o pouquinho Ela já é Dominada Por aquele pouquinho E aí eu pergunto Quem é o seu mestre? Quem é que tem Dominado sobre a tua vida? O filho Se submete ao pai Adão Enquanto ele se submetia A Deus Ele gozava do jardim Quando ele parou De se comunicar Quando ele parou De depender de Deus Deus falou Olha só Eu criei Esse jardim Para que você tenha Comunhão comigo Uma hora que você Não quer ter mais Comunhão comigo Você não pode mais Permanecer aqui É uma decisão sua Quem é que tem Dominado sobre a tua vida? Salmo 62 10 Na Bíblia viva Não confiem Nas riquezas Obtidas com roubo Nem se orgulhem Do que ganharam Com a exploração Se vocês ficarem ricos Não entreguem Seus corações A riqueza Porque riqueza Riqueza Nesse contexto É um espírito Deus quer fazer O seu povo próspero Também financeiramente Prosperidade Quer dizer muita coisa Deus quer fazer O seu povo Próspero Salmo capítulo 1 Quero ler algo aqui Para você Salmo Capítulo 1 Rapidinho Rapidinho Só para Para te dizer isso Quem permanece Em Deus Tem prosperidade Em todos Os âmbitos Da sua vida Salmo Capítulo 1 Bem-aventurado É a palavra Prosperidade E tudo Quanto ele faz Prospera A palavra aqui Usada como Bem-sucedido É a palavra Salar Que significa Empurrar Para frente Olha só que interessante A palavra Prosperidade Ah teologia Teologia da prosperidade Nós pregamos A prosperidade Sim Porque Deus É um Deus De avanço Prosperidade Significa avanço Deus quer que você Tenha avanço Desenvolvimento Progressão Na sua vida Nós não somos Daqueles que retrocedem Que começam bem Terminam mal Nós somos daqueles Que empurram A vida Para frente Eu não deixo a vida Me empurrar Para trás Prosperidade Salar Significa Empurrar Para frente Quebrar Como se você Estivesse dentro De uma De uma Sei lá De um recipiente E você de repente Pum Quebrou as barreiras Deus te chama Para você sair Das barreiras Sabe aquele negócio De pensar quadrado Não É assim Meu pai fez assim Minha mãe fez assim Meu avô fez assim Meus bisavós fizeram assim Meus tataravós fizeram assim Está na hora de prosperar Está na hora de andar Para frente Está na hora de quebrar O normal Aquilo que é normal Fala de Chegar de forma poderosa Fala de ir além Ir além De ser bom De ter as coisas supridas Prosperidade De ser suprido Mais uma vez Vamos lá Vamos lá ler Capítulo 3 Ele é como árvore Aquele que medita Na palavra Plantada junto A corrente das águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem Não muda E tudo quanto Ele faz Ele prospera Ele tem suprimento Ele dá lucro Ele dá lucro E ele Prospera Esse é o desejo Para nós Para as nossas vidas Atos Atos capítulo 4 Verso 33 A 35 Diz assim Com grande poder Os apóstolos davam Testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus E em todos eles Havia abundante graça Pois nenhum Necessitado Havia Entre eles Palavra Prosperidade Salar É estar suprido Olha aqui Nenhum Necessitado Havia Entre eles Porquanto Os que possuíam Terras ou casas Vendendo-as Traziam os valores Correspondentes Ninguém aqui Está falando Para você vender Sua casa Porque o irmão Do teu lado Não tem casa Porque se for assim Se for Porque os outros Estão fazendo Você vai cair No mesmo erro De Ananias e Safira Porque ninguém Mandou eles darem Todos os outros Foram guiados Pelo Espírito E se Deus Mandou Você doar Uma certa Quantidade de dinheiro Doe Porque o Espírito Santo Colocou no teu coração Porque senão Você vai acabar Entrando naquele negócio De você querer agradar As pessoas Todo mundo está dando Eu também vou dar E a Bíblia diz Que isso foi uma afronta Uma afronta Contra o Espírito Porque provavelmente Deus tinha mandado Para eles venderem Sei lá 10% E porque todo mundo Tinha vendido 100% Eles disseram também Que eles venderam 100% Filhos de Belial Lembra? Aquele que não dá lucro Os filhos dele Eram filhos de Belial Ele não dava lucro Mas prosperidade É dar lucro Prosperidade É uma vida Que dá lucro Não financeiramente Em todas as áreas Prosperidade Uma pessoa próspera Ela avança E ela traz resultados É uma jornada De vida Que deixa Um legado Gente Um legado É o lucro Da sua vida Para que outras pessoas Gozem Do teu Daquilo que você fez O que você tem deixado Para a posteridade Quando eu falo de legado Eu lembro sempre de Azaf Se você for lendo a Bíblia A pessoa que era Azaf E você ver o legado Que ele deixou Por séculos Se foi falado E se foi feito Como Azaf fez Porque era um vidente Do Senhor Era um profeta De Deus Deus quer Que você dê lucro Verso 35 E depositavam Aos pés Dos apóstolos Pé É um lugar De submissão E autoridade Quando Maria Se assentou Aos pés de Jesus O que ela estava Querendo simbolizar Eu me submeto Ao teu ensino Eu me submeto Ao teus ensinos Hebreus capítulo 2 Verso 8 Todas as coisas Sujeitaste Debaixo dos seus pés Ora Desde Que lhe sujeitou Todas as coisas Nada Deixou Fora Do seu domínio Nada Deixou Fora Do seu domínio Quando nós Depositamos A nossa vida Aos pés De Jesus Nós Entramos No domínio De Jesus Portanto Amados Nós estamos Sendo treinados Lembra que eu comecei Lendo Lucas Justamente Para te dizer Que nós estamos Sendo treinados Na nossa herança Verdadeira Que é o domínio Você não vai conseguir Dominar Se você não se submeter Primeiro Você não vai conseguir Receber as verdadeiras Riquezas Que é o fruto Da sua herança As verdadeiras riquezas São o fruto Da sua herança Em Cristo E a sua herança Eu falei para você Na aula passada Que a sua herança Não é só para você O fruto Da sua herança Ela não só atinge A tua vida Mas é um cálice Que transborda O cálice É o recipiente Do vinho O vinho É a revelação Da verdade A tua vida É o recipiente Da revelação Da verdade Que deve Transbordar E tocar vidas Ao ponto de manchar Aquelas vidas Com a verdade Ao ponto de judar Ele se conectar A uma videira E beber Do vinho Daquela videira E ficar embriagado Com aquela videira Não vos embriagueis Com o vinho Mas sede cheios Continuamente cheios Do Espírito Santo O vinho Que nós devemos Estar continuamente Cheios É da revelação Da verdade Essa é a nossa Herança verdadeira Gente A nossa herança Verdadeira É o nosso domínio Em Cristo E nós sermos capazes De influenciar Outras pessoas Mas se você Não consegue lidar Com a sua própria vida Como é que você Vai influenciar Outras pessoas Para que nós Possamos ser dominadores Nós precisamos Dominar a nossa Própria vida E o dinheiro As riquezas São um grande teste Para muita gente Um grande teste Para muita gente Tiago 1 De 5 a 8 Vai dizer assim Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos Da liberalmente Nada lhes impropera E seria a concedida Peça porém Com fé Em nada duvidando Pois o que duvida É semelhante A onda do mar Impelida E agitada Pelo vento Não suponha Esse homem Que alcançará Alguma coisa Do Senhor Não suponha Que esse homem Que vai e volta Vai e volta É e não é Faz e não faz Alcançará do Senhor Alguma coisa Homem De ânimo Dobre Inconstante Em todos os teus caminhos Lembra de Rubem? Nós falamos aqui Sobre Rubem Quando nós falamos Sobre deserto Homem Inconstante De caráter Inconstante De ânimo Dobre Era o primeiro Filho Era o herdeiro De todas as coisas Forte Valente Mas o seu caráter Era inconstante Como de águas Sabe aquelas águas Que batem Impaciente Não conseguiu receber a promessa Foi parar na quarta geração Em Judá Por isso é que Deus nos conduz A vida E a piedade E o que que nós Recebemos Qual é o resultado Da vida E da piedade Quando nós Estamos ligados Em Deus Vida Zoe Piedade Fala de santidade O que que nós recebemos Glória e virtude Reputação E excelência moral Uh Pra que? Pra que nós Possamos Suportar As verdadeiras Riquezas Que é fruto Do nosso domínio Sendo restaurado A nós como Filhos de Deus Dependentes de Deus Você nunca vai ser capaz De dominar Se você não for Dependente de Deus Nós somos representantes Do reino de Deus Por isso Paulo fala Que nós somos Embaixadores De Cristo Eu falei pra você Na aula passada Que nós fomos feitos Pra refletir Pra traduzir A palavra refletir Significa traduzir Será que você tem Traduzido Deus? Ou será que você Tem traduzido a sua Própria glória? Isso quer dizer Que se você foi feito Pra refletir Você não tem glória Nenhuma A glória Que você talvez Tenha Tem que ser A glória do Pai Refletindo Pro mundo Refletindo Pro mundo E quando as pessoas Vierem pra adorar O espelho Você tem que Direcionar eles Pra Deus Porque a glória É do Pai Não a nós Senhor Diz o Salmo Mas ao teu nome Glória E honra Ao teu nome Senhor Nós fomos chamados Pra nós sermos Dominadores Representantes Do reino de Deus Aqui na terra E a palavra Ânimo dobre Na realidade Ela significa Dois espíritos Diz Diz Não possa confiar Deus quer filhos Em quem ele Possa confiar Deus quer confiar Em você E como é que ele Nos testa Na verdadeira riqueza Com as riquezas Deste mundo ímpio É assim que Deus Nos testa Depois dos vários Testes do deserto Esse teste Vai continuar Sempre na nossa vida É o teste Das riquezas Desse mundo ímpio Não é só dinheiro Não gente Riqueza é muita coisa Riqueza Podem ser bens Riqueza Pode ser Intelecto Tem muita gente Que fala Minha herança Para os meus filhos São os meus livros Né Eu mesmo falo Isso Minha riqueza Para os meus filhos No momento São só os meus livros É o conhecimento Que eu posso dar Para eles Isso é riqueza Gente Quando a Biblioteca de Alexandria Foi queimada Se perdeu ali Muita riqueza Sobre a história Da igreja Muitas riquezas História É riqueza Se você não pode Ser confiado Com as riquezas Desse mundo Como é que Deus Vai te dar As verdadeiras riquezas Provérbios 13 22 O homem de bem Deixa a herança Aos seus filhos Aos filhos De seus filhos Mas a riqueza Do pecador É depositada Para os justos Não é só riqueza financeira Estamos falando sobre riqueza Provérbios 10 15 Na NVI A riqueza Dos ricos É a sua cidade Fortificada Mas a pobreza É a ruína Dos pobres O salário Do justo Lhe traz Vida O salário Do justo Enquanto a riqueza Dos ricos É a sua cidade Fortificada E a pobreza É a ruína Dos pobres Ou seja Tem tanto pobre Que se Contenta com a sua Pobreza Que aquilo ali É a sua ruína Não há mentalidade Próspera É uma mentalidade Órfão Ou seja Ninguém vai me dar Ninguém vai prover Para mim Então esse pouquinho Para mim Está bom Essa é a ruína Dos pobres É quanto Eles são amigos Da sua pobreza Para mim Está bom O que eu estou fazendo Está bom Eu não preciso avançar Eu tenho aqui Minha casinha Eu tenho aqui Está furado Mas está bom A pobreza É ruína Dos pobres Mas o salário Dos justos Lhe dá vida Lhe dá vida Mas a renda Do ímpio Lhe traz Castigo Provérbios 10 16 Na bíblia viva O que o justo Ganha Isso aqui é tremendo O que o justo Ganha com seu trabalho Ajuda outras pessoas A viver Nós lemos O salário do justo Lhe traz vida Na bíblia viva O que o justo Ganha com seu trabalho Ajuda outras pessoas A viver Mas o homem mau Desperdiça seu dinheiro Com vícios E maldades Será que nós estamos Aptos Para receber As verdadeiras riquezas Que são parte Da nossa herança Em Cristo Pobreza É a má administração Dos recursos Que Deus te dá Como filho É uma mentalidade É um espírito Que restringe O quanto Você pode fazer Para Deus Pobreza também É um espírito É parte da maldição Da lei É miséria E esse espírito Vai determinar O quanto você pode Fazer para Deus Por isso Por isso É que a bíblia Diz que você Tem que saber Dominar Esse espírito Se você Sabe Dominar Esse espírito Você cresce Na influência De Deus Deus consegue Te influenciar Mais em todas As áreas Da sua vida Porque Quem é que está Dominando sobre A sua vida É o mamão Ou é Deus Porque é nesse momento Que você vê Que o mamão Sempre vai restringir Não Não dá não Porque você não vai ter Eu sempre vou te lembrar Da mentalidade de órfão Não Mas ninguém vai prover Para a tua vida Quem é que vai chegar Se você não trabalhar E se você não conquistar Você tem suas contas Você precisa aguardar Porque nunca se sabe O dia de amanhã O mamão determina Você tem dez É com dez Que você vai viver Para a sua vida toda Você tem mil É só com mil Que você tem Para fazer Mas Deus Ele sempre vai além E Ele sempre vai nos dizer Pode dar Porque eu vou suprir Para você O que o justo Ganha com o seu trabalho Ajuda outras pessoas A viver Nós somos Bons Dispenseiros Das riquezas De Deus Somos Administradores Mordomos Da vontade De Deus Provérbios 15 6 A casa do justo Contém grande tesouro Mas os rendimentos Dos ímpios Lhe trazem Inquietação Então gente Receber dinheiro A gente O pessoal foca Tanto em prosperidade financeira Mas receber dinheiro É uma das menores coisas Que Deus pode fazer Para nós É uma mão infiel Receber o dinheiro E a pessoa acha Que está prosperando Está prosperando Meu Deus Porque está recebendo dinheiro É uma mão infiel São as riquezas Desse mundo ímpio É a menor coisa É um teste ali Menorzinho Receber dinheiro De Deus É então Receber a menor Das bênçãos De Deus E é considerado Por Jesus Como um dos menores Inimigos Para o nosso treinamento Para que nós possamos Receber as verdadeiras Riquezas Portanto a Bíblia Vai falar Dessas verdadeiras Riquezas Quais são Caráter de Deus Na nossa vida Para que? Para influenciar A Bíblia fala Qual é o verdadeiro Chamado? O seu chamado Verdadeira riqueza O seu chamado Incristo Não abra a mão Do seu chamado Não venda O seu chamado Com aquilo que você Pode fazer Ou não pode fazer Não venda Qual é a verdadeira Riqueza Onde você pode Você é capaz De funcionar Operar com o Deus Deus te criou Para ser como Filho de Deus Isso é a verdadeira Riqueza que você tem A capacidade De operar Como filho Maduro de Deus Veja bem Deus Ele irá te testar Com as riquezas Infiéis Para ver Se você Ainda assim Coloca a sua Confiança Na sua própria Habilidade Para abrir O seu próprio caminho Ou se você Confia em Deus Lembra dos testes De Jesus No deserto Ele estava sendo Testado Ele estava sendo Testado Foi testado Nas coisas Nas coisas Num mamão infiel Para ver Se ele Seria Capaz De fazer Aquilo que Deus Queria fazer Através dele Jesus Eu te dou Aqui a glória Eu te dou Tudo Reinos Riquezas Espera aí Eu fui chamado Aqui Para salvar O mundo E foi isso Foi isso que Deus Me mandou Fazer Eu abri mão Da minha glória Não é você Que vai me dar glória Eu dei para ele Não dei para você Eu dei a minha glória Para ele Está lá com ele Em João 17 Ele pede a glória De volta Porque estava com Deus Ele pede para Deus Muitas pessoas Começam no espírito Mas infelizmente Continuam E terminam Na carne Elas pedem a Deus Que os abençoem E confiem em Deus Para sua provisão Deus as abençoa Mas eles acabam Se voltando para Deus E dizem Obrigado Mas isso basta A partir de agora Isso que eu tenho Vai me sustentar Não é difícil Para Deus te sustentar Gente E as pessoas Se acomodam com pouco Porque não estão Dispostas A agirem Pela fé Você recebeu Isso de Deus? Amém Amanhã você tem que Continuar agindo Pela fé Pega esses cinco talentos E semeia Pega esses três talentos Esses dois talentos E semeia Não enterra Não coma O seu próprio pão Não coma O seu próprio pão Gente Eu vou ser Eu vou ser Ousado aqui Para dizer que Se você Nas suas finanças Você não quiser Semear Você não vai Para o inferno Por causa disso Agora Deus Não vai poder Confiar A você As verdadeiras riquezas Entenda isso Você continua Sendo filho Você continua Sendo filho menor E você vai continuar Debaixo de tutores Debaixo de professores Debaixo de mestres E Deus E Deus nunca Vai confiar A Ferrari Que ele tem Né Usando O tipo De algo Poderoso Algo Que é Que é poderoso Que corre muito Algo Muito Para você Porque você Continua sendo menor Você não vai Para o inferno Não é isso Que vai te levar Para o inferno O que vai te levar Para o inferno É você Desistir De andar Com Deus Desistir De andar Com Deus Porque a Bíblia Diz que você Tem que perseverar Na sua salvação Mas isso Quer dizer Que você Não pode Ser confiado Com as Verdadeiras riquezas Porque você Falhou em Ouvir E obedecer Ao Espírito Santo Ouvir E obedecer Ao Espírito Santo Com o que ele Te deu Se você Nunca Celebrar Preste atenção Nisso É que é tremendo Se você Nunca celebrar O fato De que você Tem o Espírito Santo Como selo Da sua herança Como filho E não como escravo Como quem vive Pela graça E pela lei Se você Não celebrar Essas verdades Se você Não celebrar Que você Pode dar Pela graça Que você Pode adorar Pela graça Que você É filho E você Não é escravo Então a sua Memória Irá falhar Em relembrar Isso Por isso Que a Bíblia Fala Que nós Temos que dar Continuamente Por isso Que a Bíblia Fala Que nós Devemos Nos relacionar Continuamente Sabe por quê? Porque a nossa Mente Precisa Estar Cheia Dessas Verdades Porque a nossa Mente Precisa Ser Continuamente Relembrada De quem Nós somos Em Cristo E quem É Deus Para nós Quem é Que está No controle Na nossa Vida E nós Não podemos Nos dar Ao luxo De nós Perdermos Essa consciência Nós não Podemos Nos dar Ao luxo De nos Esquecermos Quem nós Somos Em Cristo Jesus Por isso Jesus Nos deu A comunhão Por isso Paulo Fala Meus irmãos Não deixem A comunhão Porque é na comunhão Dos nossos irmãos Que nós Nos lembramos Por isso É que ele Nos deu Nos deixou A santa Ceia Para que nós Possamos nos Lembrar Continuamente Por isso Ele nos Deu o Espírito Santo Para nos Lembrar Da verdade Por isso Ele nos Deixou A sua Palavra Para ser Como testemunha Para a nossa Vida Por isso Nós cantamos Nós cantamos Para adorar A Deus Mas ao adorar A Deus Nós estamos Sendo transformados Porque nós Estamos nos Lembrando E aí Nós renovamos A nossa mente Que maravilha Nós devemos Nos lembrar Que nós fomos Lavados Para que nós Possamos ser Sacrificados Que nós Já fomos Apresentados A Deus Que ressuscitamos Dos mortos E que o Espírito De Deus Nos separou Do mundo Para que nós Possamos ser Filhos de Deus Separados Separados Por Deus Nós não Podemos Voltar A mentalidade De escravo Não posso Eu tenho Que Eu não posso Eu tenho Que Caçando em Todos os lugares O pão nosso De cada dia Controlados Pela necessidade Pelo medo De nunca Termos o suficiente É por isso Que Deus Insiste Que você De forma Habitual E contínua Pratique Essas coisas Porque Essas coisas São fatos Da sua Liberdade Como filho Todas Essas coisas Que nós Falamos aqui São fatos Da sua Liberdade Como filho Eu já falei Para você aqui Você não dá Para redimir Você dá Porque você Foi redimido É diferente Você dá Por causa Da sua Liberdade Como filho Não por Obrigação Porque Deus Ama Quem Dá Com Alegria Quando você Dá por exemplo Uma porção De dinheiro E você Semeia Veja bem O que Deus Conclui É Aqui está Um homem Uma mulher Que pode ser Confiado Com os meus Recursos Com as Coisas Que eu Preciso Que ele Faça Com o que Ela Faça Eles são Confiáveis Para expressar A bondade De Deus Através Do mamão Infiel Veja bem O dinheiro Não é para você Ficar rico E esmanjar A sua Riqueza O dinheiro É um Meio É um Meio Para que Outras Pessoas Vejam Deus Através De você Eles São Confiáveis Para expressar O amor De Deus Para aqueles Que necessitam Por que Gente Porque Deus É amor Deus É amor Você É um Conduite Da Benção De Deus Você É um Canal Da Benção De Deus Já estamos Terminando Segunda Coríntios Veja bem Fazendo isso Na nossa vida De doação Nossa vida De doação Amados Faz parte Da nossa herança Nós temos Uma herança Para suprirmos A necessidade Para doarmos Vida Nós temos Uma herança Para nós Administrarmos Recursos Para outras Pessoas Fazendo isso Você consegue Estar mais Sensível Ao coração De Deus Com relação Ao perdido E começa A entender Melhor O coração De Deus Com relação A humanidade E se torna Um instrumento Por quem Deus Supre a necessidade Dos outros Como é que as pessoas Vão ver Que Deus Se importa Com eles Quando você Se importar Com eles Como é que as pessoas Vão ver Não basta só Falar para as pessoas Olha Deus te ama Ame Olha Deus quer suprir As suas necessidades Supra As necessidades Dos outros Pastor Elio Fala muito isso O anjo Não vai Descer Trazendo Uma bandeja Cheia de dinheiro Quem vai trazer Somos nós Deus nos confia As riquezas Deste mundo Infiel Para que Ele Possa nos dar As verdadeiras riquezas E qual é a nossa Verdadeira riqueza Sermos uma bênção Para os outros Como filhos de Deus Mostrarmos ao mundo Quem é o filho de Deus Como o filho de Deus Fala Como o filho de Deus Age Essa é a nossa Herança Foi por isso Que nós fomos Salvos Nós fomos salvos Para a perfeição E a Bíblia diz Que a perfeição O estado De estar Completo É Cristo Jesus Veja a 2ª Coríntios Capítulo 9 Verso que você já conhece A partir do verso 6 Isto afirma Aquele que semeia pouco Pouco também seifará Ou seja Vai receber pouco Porque é na mesma medida Gente Com a mesma medida Que vós medirdes Vos medirão também É a mesma medida É você quem determina A medida É você quem determina A medida De quanto você pode Receber de Deus E o que semeia Com fartura Com abundância Também seifará É isso que nós estamos Falando aqui Quanto mais você Doa Nós estamos falando De riqueza Nós estamos só falando Sobre finanças Nós estamos falando Sobre amor Nós estamos falando Sobre paciência Riquezas Conhecimento Inteligência Quanto mais você doa Mais Deus te vê Como confiável Porque mais uma vez As riquezas Que nos são dadas São para Que nós possamos Cumprir os nossos Requerimentos E para a nossa herança Nós começamos falando isso A herança que Deus dá É um suprimento Para os requerimentos E para a tua necessidade Mas Deus também Te usa Para os requerimentos E para as necessidades De outras pessoas Isso que é maravilha Cada um contribua Segundo tiver proposto No coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama A quem dá com alegria Deus pode fazer-vos Abundar Em toda graça Graça A influência divina Sobre a nossa vida Afim de que Afim de que A influência de Deus É o que? Deus nos influencia Para que? Afim de que Tendo sempre Em tudo Tendo sempre Em tudo Ampla suficiência Superabundez Em toda boa hora Ou seja Quando as pessoas Vêm para você Será que você tem? Será que você tem? Como está escrito Distribuiu Deu aos pobres A sua justiça Permanece para sempre Ora Aquele que dá semente Ao que semeia Se você não semeia Ele não te dá semente Porque ele vai confiar A semente Aquele que semeia Aquele que vai fazer a obra E pão para alimento Também suprirá E aumentará A vossa sementeira E multiplicará Os frutos Da vossa justiça Enriquecendo-vos Em tudo Deus é um Deus De riqueza Enriquecendo-vos Em tudo Não é só em dinheiro Não Em tudo Mas veja Veja a próxima linha Enriquecendo-vos Em tudo Para toda Generosidade Tem gente que prega Contra a prosperidade Sabe por quê? Porque eles não entendem Que a nossa prosperidade É ajudar outras pessoas A avançarem Quando nós falamos Sobre prosperidade E nós incentivamos Você a viver Uma vida De generosidade É para ajudar Você a avançar E quando você avança Você tem que entender Que o seu avanço É para incentivar Para outras pessoas A avançarem E é assim Que o reino De Deus Avança Quando você avança E você é testemunha Do avanço De Deus Na sua vida E você testemunha Isso para outras pessoas E a pessoa Que dá do teu lado É influenciado Pelo teu avanço E ela também avança Já são dois avançando E dois avançando Chamam mais dois Já são quatro Quatro vão chamar oito Isso vai crescendo Deus quer que você avance Enriquecendo-vos em tudo Para toda generosidade O qual faz que por nós Por nosso intermédio Sejam tributadas Graças a Deus Você foi feito para refletir O que você tem refletido? Será que você tem refletido Um Deus pobre? Um Deus que talvez sim Talvez não? Será que você tem refletido Um Deus que Não meu irmão Vá com calma Não doa muito não Ou será que você tem refletido Um Deus Que se compraz Na prosperidade Do seu povo No avanço Do seu povo E que através de você Sejam atribuídas Graças a Deus Porque o serviço Dessa assistência Não só supre A necessidade Dos santos Mas também Redunda Em muitas Graças a Deus Visto como Na prova Dessa administração Glorificam a Deus Veja bem Pela obediência Da vossa confissão Quanto ao evangelho De Cristo E pela Liberalidade Com que contribuísse Para eles E para todos Não é somente A confissão Não é somente Dizer Que você é Você tem que agir Como é que as pessoas Vão dar graças A Deus Quando você começar A confessar E agir Confessar E agir Agir como? Com liberalidade Com liberalidade Enquanto oram eles A nosso favor A vosso favor Com grande afeto Em virtude Da super abundante Graça de Deus Que há em vós Graças a Deus Pelo dom Inefável Segunda Coríntios Capítulo 9 Versos 14 e 15 Na Bíblia viva E eles orarão Por vocês Com profundo Fervor E amizade Por causa Da maravilhosa Graça de Deus Manifestada Por meio De vocês A herança Que Deus Nos deixou É para nós E para outros Qual é o foco Na realidade São as outras pessoas Porque como é que Deus Vai chegar às outras pessoas Através de você Graças a Deus Por seu filho Sua dádiva Maravilhosa Demais para descrever-se Com palavras Os recursos Que temos São ferramentas Do reino De Deus Ferramentas Do reino De Deus E você só Realmente conhecer Conhecerá O coração De Deus Quando você der Quando você Der Porque Deus Deu Por isso que Jesus Diz É melhor dar Do que receber Porque quando você Recebe Você entende O amor de Deus Mas quando você Dá Você Experimenta O amor de Deus Quando você Recebe Você diz Senhor Muito obrigado Pelo teu amor Entendi Puxa que bom Deus me ama Mas você Recebe o amor De Deus De forma passiva Você experimenta O amor de Deus De forma passiva Agora Agora quando você Dá Quando você Libera Você experimenta O amor de Deus De forma Ativa Porque Deus Deu o seu Filho amado A sua herança Faz parte Faz parte disso Por que que Deus Faz isso Por que que Deus Cria Toda essa circunstância Porque Deus Nos testa assim Por que Porque ele está Levantando filhos E filhas Como dominadores Governadores Para refletir A sua Vontade Nessa terra A sua herança Diz pra você Eu fui dada Pra você Tenho tudo O que precisa E mais Em seu coração E nas suas mãos Pra que você Governe E mostre aos homens O reino de Deus Como herdeiro de Deus E com herdeiro Com Cristo Você tem recursos Disponíveis À sua disposição Pra que o reino De Deus Avance Através Da sua vida Você tem Uma herança Pra que você Seja suprido E pra que o reino De Deus Avance Através Da sua vida Deus te abençoe No nome de Jesus